O Brasil para a maior audiência do Brasil nesse horário segundo o Ibope! Primeiro lugar em todo o país, obrigado você, todo dia agradeço quem está no transporte alternativo, no metrô, no táxi, no ônibus, está escutando a gente no trabalho, em casa, escuta em qualquer parte do mundo também pelo site! Fala no site, afiliou sua rádio, participa do programa, escuta o esquadro, compa e camisa do Mussol, e agora é o seguinte, eu vou ligar para a Ana Lúcia, ela é muito amarela, não pega sol, a negada chama ela de fubá! Bem amarelinha! Pega! E como é amarelo? É, é o cuscuz, é o mesmo fubá! Bem amarelinha! Tem gente que chama de fubá! É no interior chama de fubá! Oi, mim, é nunca conheço! Fubá, eu vou falar sobre o inacional, canto o inacional, carnalista! Ó, vira do espiranga mais implácida, de um povo heróis, tombrado e retombrante! Tombalde! Larinha! Olha, olha, olha! Alô! Alô, é Dona Ana Lúcia? Isso! Dona Ana Lúcia, a gente é aqui do Ministério da Bondeira e a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens e crianças em geral sobre o patriotismo de saber cantar o nosso hino nacional. A senhora acha hoje que a população, assim, todo mundo sabe cantar a letra do hino? Eu acho que todos não sabem, não. Ah, né? Eu acho que não, tem que ensinar mais. Por quê, hein? Eu acho que é porque não ensina. Sim. E, Dona Ana Lúcia, a senhora sabe algum trechinho do hino? Eu não, só sei quando tá cantando. Ah, só quando tá cantando, né? Uhum. Quando tá cantando, eu canto, eu acompanho. Mas pra mim, cantar sozinha, não sei, não. Dona Ana Lúcia, eu queria tanto que a senhora cantasse só um pedacinho pra mim, por favor. É, quando o pessoal tá cantando, eu sei. Mas eu sozinha, não sei, não. Mas, Dona Ana Lúcia, canto só um pedacinho o apartado de Nautimoto fez, só pra gente ver como é que fica na voz da senhora o hino. Olá, tudo bem? Ô, ô, comigo, é você o quê, Dona Ana Lúcia? É, filho. Ô, porque eu tô vendo com ela sobre a população, as pessoas que sabem cantar o hino nacional. Você sabe cantar a letra do hino? Não, cantar eu sei, mas você sabe também? Sei, mas eu tô querendo que vocês cantem pra saber se vocês sabem. Então, vamos fazer o seguinte. Você lê, você canta a metade e o resto eu completo. Mas não precisa cantar todo, não. Você sabe pelo menos como é que começa, assim, sua letra? Eu viro dos filhos ainda mais esclarece. Ah, eu vi isso ainda mais esclarece. E sabe outra parte? Com certeza. De um povo herói dobrado e retumbante. Muito bem. A terceira. E o sol? E o sol da liberdade em raio sujo. Brilhou? Brilhou no céu da pátria nesse instante. Muito bem. Continuando. Se o penhor... Ah, mas você quer não ler o hino todinho, então isso aí não tem pra quem não. A pesquisa é o seguinte. Você vai só perguntar, perguntou quem não quer falar. Você não vai estar obrigado a... Ninguém é obrigado a estar falando, não. Amigo, você cantou o começo, mas você não quer cantar o resto pra provar que sabe. Não, mas a prova que eu... Somente o início que eu dei pra você já tá dando essa prova. Até o outro deitado eternamente. Tudo. Pô, bota aí, dona Ana Lúcia, no telefone pra ela cantar junto com você, mãe e filho. Que opa, tem mais, da Brasil. Tá bom? Dona Ana Lúcia, eu tô emocionado. Acho que é por isso que chamo a senhora de fubá, né? Chama o quê? Eu digo chama de fubá, porque a senhora é muito amarela, né? Ah, você tá com naiquia, caba safado. Naiquia, não. Não é naiquia. Minha mãe, a senhora tá com naiquia. Eu mesmo, não. Até mais, né? Atualmente. Você vê a pessoa, às vezes, até canta sentadoinho, né? Mas essa é muita gente não sabe, não. Não vou ligar mais de novo, não. É fubá. É fubá. Fubá. Diga, moço, quem é você, por favor? Ah, vocês deviam pedir desculpa pela escurambação que tem na luz, você me disse, viu? Ah, mas você foi quem falou primeiro. Eu não. Você falou primeiro que a palavra da frente ensina a de detrás. Que eu não tô sabendo quem é você, o direito é seu. Quando você ligar, se o povo atender, você perguntar, aqui é a casa de fulano, por favor, chame ela que eu quero conversar com ela. Quando conversasse comigo, perguntasse, a senhora conhece fulana de tal? Não falei não, você que respondeu, viu? Mas você não veio com isso, você veio falar nem coisa que não era pra falar. Eu tenho que responder na ponta da língua. Você devia ter mais educação comigo. Você também, diga quem é você, porque eu vou ligar pra central agora. É, vai ligar pra central, por isso que o senhor ligou pra mim, né? Quem ligou pra você foi a p*** que lhe pariu, mas não eu. Tá vendo aí como você tá esculambando? Eu sim, porque você procurou seu lugar, você nem disse quem é você. E nem nada, você é quem babando, você é? A senhora não tem como falar comigo com a educação, não. Fale quem é você, você é o presidente da república, você é algum advogado, é algum juiz, ou algum deputado, diga quem é você, ou é algum lascado. Desse tudinho, você diga quem é você, pra poder eu saber. Eu sou um lascado, por isso que eu sou como fubá todo dia. Ah, fubá na você é a p*** que lhe pariu sua mãe, seu côndo, seu vagabundo. Vai tomar no centro do c***, como viado fio da p***. Desculamba, meu filho, não fubá. Vai tomar no centro, deve ser o centro de macumba, vai não. É, é bem, sério mesmo, eu, ou nada. Mamãe, por que as pessoas tem mania de mandar tomar no centro e não nos bairros? Essa mania de brasileiro, catra. Ah, é por isso que tem gente, eu creto no meu cereal, vindo pela 105 FM, que tem mania de treinar o galo pra gritar gol. Isso, mania de brasileiro, doutor. E gente empia o nono no Piauí, o vinho é um buzeiro FM que tem mania de vende a ingresso da Copa de 50 a um argentino. Ih, mania de brasileiro, doutor. Apitou as quatro letras. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, por favor, não beba. Ei, pense numa pegada, galera, não deixou nem eu falar. É, foi, ó. É a família de fubá. Bata a espiritada. E é de além. Homens, homens, homens. Diga. Ei, fubá é o apelido de Ana Lúcia, é? Do f***, seu viado couro, filho de r****, filho de uma escravastada, filho de uma r****, perda, tambureto de gandá, é fubá. O fubá tem no c*** da sua mãe, filho da peste. Cô, no filho da peste. Só que é fubá pra você, você tem que dividir com a gente também. Vai tomar no c***, viado, eu sei quem é você, pra você vir com mal-palavra pra minha casa, filho da peste. Fale no c*** da sua mãe, filho da peste. Você me respeite, viu? Cara de c***, vai ligar pra c*** que te pariu, seu corno. Tu também é amarelo igual a fubá? Você vai tomar no c***, filho de c***, filho de corno. Fubá é bom que é filho do pelo. Descavacado, tambureto de gandá, tambureto de chefe de c***. Ei, mas fubá é amarelo, né? Trouxe, vai tomar no c***, filho da peste. E o tambureto de gambá? E gambá anda pro tambureto? Tambureto de gambáia. Tambureto de jônia, né? Fica escavacada, mamãe. Escavacada, óbvio. Escavacada, óbvio. Escavacada, óbvio. Continua, fularejo, ele não sai. É aqui, é um K, é um B, é um O, C. Caboce! E o do 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 Tchau, tchau